Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E agora nós iremos para as novidades dessa semana. Eu Nunca estreou em abril de 2020 na Netflix e se tornou uma das séries mais assistidas durante a quarentena. E agora a Devi, a garota indo-americana, está de volta no dia 15 de julho com novos amores, novos colegas. Ela continua dividida entre Paxton e Ben, porém ela está cheia de atitude e coragem para tomar decisões difíceis. E claro, novos motivos para discutir com a sua mãe. O show do Emicida no Teatro Municipal, que deu origem ao documentário Amarelo, é tudo para ontem, chega completo no dia 15 de julho na Netflix. Space Jam, um novo legado, chega aos cinemas no dia 15 de julho. 25 anos depois do primeiro filme estrelado por Michael Jordan, o novo filme vai mostrar novamente os Looney Tunes enfrentando uma nova ameaça nas quadras. E desta vez com a ajuda de LeBron James, considerado um dos melhores jogadores da atualidade. A série musical Chimigadum, 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 chega no dia 16 de julho na Apple TV Plus. Em seis episódios, vamos acompanhar Josh e Melissa, um casal que parte para uma viagem para eles tentarem melhorar a sua relação, o seu namoro, o seu casamento ali. Mas aí eles acabam parando em uma cidade mágica peculiar em que os moradores agem como se eles estivessem dentro de um filme musical dos anos 40. Eu estou doido para assistir essa série. E não basta os moradores acharem que eles estão vivendo em um filme musical dos anos 40. Os nossos protagonistas também serão afetados. Por quê? Porque eles descobrem que eles só poderão sair da cidade quando encontrarem o amor verdadeiro. E é claro que o elenco conta com grandes estrelas da Broadway. E esse foi o nosso Drops Artville da semana. E vocês já sabem, qualquer coisa é só acessar o nosso site artville.com.br. Não deixem de nos seguir e nos acompanhar aqui no Instagram, na nossa página do YouTube. E logo logo teremos mais informações, mais novidades e muito conteúdo legal para vocês. E como vocês observaram, tem muita estreia no dia 15 de julho. Então, sem programação para quinta-feira vocês não ficarão. Então aproveitem, acompanhem e eu encontro vocês na semana que vem. Um beijo meus anjos, tchau!